Pipoca, refrigerante e um ambiente aconchegante. Esse é o Cine Clube Andradas que desde a sua inauguração em setembro do ano passado vem chamando a atenção da comunidade que gosta de assistir a bons filmes. Nesta quarta-feira, dia 17, aconteceu a primeira sessão da mostra Cinema e Direitos Humanos. Bom, hoje aqui no Cine Clube, que é basicamente nosso cineminha em Andradas, vai acontecer a 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos. É um evento que vai acontecer no país inteiro e que nós trouxemos aqui para a nossa cidade. Serão três dias de exibições de filmes nacionais, gratuitamente. Hoje é a abertura e vai ter a exibição de um longa-metragem, um filme cumprido. É um longa-metragem, ele tem mais ou menos uma hora e meia. Ele se chama A Bolsa ou a Vida, no caso essa bolsa é a Bolsa de Valores. Ele fala um pouquinho sobre como que às vezes parece que tem essa escolha entre a bolsa, ou seja, o dinheiro ou a vida. Qual a gente tem que priorizar, a economia ou a vida das pessoas. Então ele é um filme bem, que foi feito na época da pandemia, e ele é bem sobre essa questão da pandemia e como que teve essa escolha complicada entre uma coisa e a outra. É uma questão muito sensível, mas é um filme muito bom, que conta com a participação de várias pessoas super conhecidas no meio político e econômico. A 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos é uma produção do Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense, Niterói. E a realização é do Ministério da Cultura e dos Direitos Humanos e Cidadania. Esse projeto vem acontecendo há bastante tempo já, a 13ª edição, porém nunca tinha tido lugar para recebê-lo aqui na nossa cidade. Ele acontece no país todo. E aí agora que nós temos o Cineclube desde o ano passado, apareceu a oportunidade de ter ele aqui, então trouxemos ele aqui para a cidade. No sul de Minas tem a nossa cidade e a Ufenas que estão participando, mas tem cidades no Brasil inteiro, as 26 capitais e Brasília, se não me engano, estão participando. Então é uma grande honra para a gente trazer esse evento para cá e a gente espera que seja muito legal e que a gente possa trazer um pouquinho essa coisa do cinema de volta para a nossa cidade. Com certeza, o que a gente vem tentando fazer aqui na nossa cidade é democratizar, ou seja, tornar acessível o acesso à cultura da nossa cidade, que é uma coisa que às vezes fica muito elitizada, né? Fica muito relegada, por exemplo, ah, vou no cinema, tenho que ir lá em Poços ou tenho que ir em Pinhal, por exemplo. Então a gente quer justamente trazer um espaço para trazer todo mundo junto que tem interesse nessa área e até mesmo quem não tem interesse, passar a se interessar, apresentar essa arte do cinema para quem não é tão aprofundado nela e também fazer com que quem já conhece ela e já ama ela tenha um espaço aqui na cidade para poder se reunir e assistir filme junto com a gente, seguir as discussões e conversas sobre os filmes. E para quem perdeu a primeira mostra de cinema, haverá outras oportunidades para participar. Nos dias 20 e 24 de abril, acontecerão outras sessões. Vale a pena prestigiar. No dia 20 de abril, haverá a exibição do curta-metragem Sementes e no dia 24, Raízes. Bom, o Cineclube funciona desde setembro do ano passado e a gente tem exibições de filmes gratuitas o ano todo. Geralmente nós fazemos uma votação de qual filme vai ser o próximo, agora a gente está recebendo a mostra, porém vão ter muitos outros filmes ao longo do ano, dentro de festivais e fora deles também. Desde filmes super populares, digamos assim, e até filmes que o pessoal não conhece tanto, ou seja, é bem diversificado. Para poder acompanhar quais são os nossos próximos lançamentos, é só seguir a gente no Instagram, arroba Cineclube Andradas, e lá vai ter sempre escrito qual vai ser a próxima data e o próximo filme que a gente vai exibir. E vai ser um prazer receber todo mundo que quiser vir aqui, porque é gratuito. Eu achei ótimo, nós estávamos mesmo precisando disso, porque é uma alternativa que nos foi tirada e não foi colocada outra no lugar. E os filmes que estão levando têm base para discussões também. Depois do filme, a gente pode argumentar o que achou, não é obrigado, eles são muito simpáticos, muito acessíveis, e se você gostou ou não, você pode discutir ou não pode discutir, fica quietinho, não precisa falar nada. Então, eu espero que logo essa iniciativa seja conduzida para o teatro, que vai ser inaugurado, se Deus quiser, e eu acredito que vai ter muita gente participando disso. Ainda ganhamos pipoca, ganhamos refrigerante, viu? Eles estão sendo um encanto de pessoas, e pessoas preocupadas mesmo com a discussão após o filme, que você pode expor o seu ponto de vista, se gostou, é uma iniciativa diferente. Convido todos vocês a participarem, tanto da Mostra, quanto do Cineclube no geral, a gente está aberto o ano inteiro com cinema gratuito e de qualidade. Então é isso, e é um prazer estar aqui hoje.